Os técnicos envolvidos no replantio de mangal para sua restauração na cidade de Kilimane lamentam o fato das populações fazerem o corte deste para a realização das suas atividades, como é o caso de produção de carvão vegetal, estacas para suas casas, entre outros. O pronunciamento foi feito à margem da passagem do Dia Internacional para a Conservação do Mangal, que hoje se assinala. Os mesmos afirmam que têm sensibilizado a população no sentido destes deixarem as árvores crescerem. Então, com esse replantio, queremos educar a nossa população, que não é bom tirar o mangal, porque é o mangal onde as espécies sobrevivem, e também para o ambiente, o ambiente saudável do nosso distrito. Bom, a grande mensagem que deixamos é que eles deixem de cortar o mangal, porque o mangal é o local onde exatamente o peixe desenvolve-se. Mas também do mangal existem muitas outras espécies que lá se desenvolvem. E com o mangal, se eles destroem o mangal, significa haverá uma grande errosão no nosso estuário aqui. Bom, há alguma resistência por parte da nossa população, porque elas são as pessoas que exatamente sobrevivem a partir do mangal. Então, o que nós queremos aqui é que elas acatem as nossas ideias, aquilo que nós dissemos à população, que elas possam contribuir exatamente e positivamente para esse plantio, que eles continuem a plantar o mangal para a preservação das espécies marinhas. Bom, nós atualmente o que nós estamos a fazer exatamente é sensibilizar as pessoas para que não façam, não destruam o mangal, porque quando eles fazem o desmatamento do mangal, significa que vamos ter errosão quase em todo lado. Então, o que nós estamos a fazer agora é sensibilizar a população, que elas não invadam, não cortem o mangal para diminuir a errosão. Temos vários locais em que nós estamos a fazer a restauração do mangal. Aqui também não é exceção, é um local identificado para permitir que evite errosão nessa zona aqui, próxima dessa comunidade de Mugogoda. Vigilante, de modo que evite que outras pessoas de outras localidades venham para esses locais e derrubem o mangal, porque quando a água vem, vai evadir a essa comunidade que está aqui. Então, é preciso que eles sejam vigilantes e controlem. Na mesma, os técnicos esperam que com esta restauração, que se realiza nas zonas costeiras da província da Zambésia, traga um ambiente saudável e sustentável, pois é no mangal onde se desenvolvem várias espécies marinhas que servem de alimentação para a população. Bom, nós no distrito de Climane estamos a trabalhar em várias áreas. O que nós esperamos com esse replantio é que queremos que haja mais peixe, porque sabemos que o peixe normalmente se reproduz nos estuários. E com o plantio de mangal significa que eles vão multiplicar-se mais. Mas também queremos que haja um ambiente saudável, porque a nossa população hoje em dia sobrevive do mangal, porque eles vão para lá, tiram as árvores para a sua sobrevivência. O plantio de modas de mangal realizou-se no povoado de Mugogoda e contaram com a presença de Pio Augusto Matos, governador da província da Zambésia. Com a imagem de Stoichera, Bernardino Navrula, para SRTV.